Pra que tanta marra Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau, pergunto pra que Pra que tanta marra Sujaram tua barra Te viram na barra Fazendo alcazarra, mandando geral Quem só quer viver de farra Nunca vai ficar legal Não vem dizer que se amarra Com essa cara de pau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Tanto que viver na boa Viver no atoar perdeu seu valor Tanto que a vida regara De tanta mancara Tá numa de horror Pois quem só vive de brilho Não sua camisa Não trata e visa Fazendo sofrer A vida avisa Que a mão que avisa Até pode bater Você quer ganhar divisa Mas não faz por merecer Você quer ganhar divisa Mas não faz por merecer Pergunto pra que Fica quebrando a marra Sujaram tua barra Te viram na barra Fazendo alcazarra, mandando geral Quem só quer viver de farra Nunca vai ficar legal Não vem dizer que se amarra Com essa cara de pau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Tanto que viver na boa Viver no atoar perdeu seu valor Tanto que a vida regara De tanta mancara Tá numa de horror Pois quem só vive de brilho Não sua camisa Não trata e visa Fazendo sofrer A vida avisa Que a mão que avisa Até pode bater Você quer ganhar divisa Mas não faz por merecer Você quer ganhar divisa Mas não faz por merecer Pergunto pra que Pra que tanta marra Sujaram tua barra Te viram na barra Fazendo alcazarra, mandando geral Quem só quer viver de farra Nunca vai ficar legal Não vem dizer que se amarra Com essa cara de pau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau Nunca mais a gente se esbarra Tchau, tchau, nunca mais a gente se esbarra